Aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará, tô fazendo aqui um frangozinho ensopado, bem gostosinho, cheio de bola Bem temperadinho, temperadinho com tomate, com cebola, tomate, cebola, alho, dois dentes de alho, cebola, colorau, coentro Cheio de bola, bem temperadinho galerinha, pimenta do reino, alho, coentro, cebola, tomate Uma verdadeira delícia, cheio de um franguinho ensopado, pra almoçar, pra jantar, excelente Bem gostosinho galera, frangozinho feito pelo Novo Nascimento, canal Criatividade Ceará Só de boa fazendo um franguinho aqui, daqui uns 10 minutinhos tá cheio de bola